Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Eu acredito. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Linda de Marques. Continua. Simplesmente demais. Simplesmente demais. Quando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. E o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Nós dois. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de refilho. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele estará aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair... Aí sim, hein. Respira fundo. Puxa lá da alma. Puxa já. E solta a sua voz. Você é a raridade do Senhor. Eu creio. É. Vamos lá. Vai em cima. E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de refilho. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele estará aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair... E você é um espelho... E você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de um fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele estará aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair... Muito obrigado. Valeu. Valeu a pena. Valeu. Somos carilhais. Deus abençoe. Amém. Você também, varão.